A CIDADE NO BRASIL 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 O PRIMEIRO O PRIMEIRO FOI O JORNALISTA VITER MANUEL LEMA ELE FUERA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O ÚLTIMO SINGBOLICAMENTE ELE FUERA CIDADE NO BRASIL FUERA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, durante o horário Eu lembro muito bem Quando o irmão siempre foi assassinado E o magníficio Sports Fitzcarus Quando o irmão небольшas à cidade Os soчики E o raiz dito Joram Ela lembra muito bem desse também, estava lá. E até hoje, o crime de Ivan Rocha não foi lucidado. E aí sucederam mais 100 jornalistas, 7 e 1 foi o Manuel Leal. Para nós que passamos praticamente uma década combatendo o assassinato e o desaparecimento impune de jornalistas na Bahia, o caso do Manuel Leal passou a ser ilenático. E a luta que se fez em torno do caso do Manuel Leal foi usamental, inclusive, para, quem sabe, gerar toda a opinião pública que já tinha crescido, inclusive, internacionalmente, com órgãos e imprensa internacional, protestando contra a morte impune de jornalistas na Bahia. E o caso do Manuel Leal, felizmente, estançou aquela onda de violência. Na Bahia, ele tinha um consenso naquela década de que matar jornalistas é uma coisa que não dava em nada. E hoje, o que diz o Manuel Leal, nós temos uma loialista, uma loial democrática, uma Bahia que não coaduna nesse tipo de prática de violação e ameaça à liberdade do país. A luta que o Manuel Leal, denuncia na corrupção, lá em abuna, e foi vítima seguramente por isso, não foi na impune. A entidade interracionais, peticionada pela Comissão de Direitos Humanos da Organização do Estado americano, a OEA, acolheu até a luta, porque compreendeu que houve opção do Parque do Estado brasileiro, na atuação do crime, do senhor Manuel Leal, que teve, inclusive, no primeiro momento, o ativamento requerido pelo Ministério Público, só que em 2000, é que o caso foi reaberto, o que houve uma opção, inclusive, que o Ministério Público pediu que o crime fosse, a investigação fosse acusada por falta de provas, como todos sabem que existiam provas, oculta o suficiente, não só em desplicar, porque também na mesma época, uma abordação paralela do Ministério da Justiça, apontou o policial Alotar Brasil, o informante Marconi, e o senhor Goizé, como os autores direitos do crime, e apontaram suspeitos também sobre o ex-prefeito Itabuna, com a sua secretária e o delegado de polícia, que estava fazendo investigações, o senhor Wilson Prado, na Prefeitura de Itabuna, envolvendo fraude de Itabuna, e recebendo dinheiro da Prefeitura. E o jornal, de forma corajosa, vinha denunciando os atos de cooperação na Prefeitura Municipal, inclusive, esse fato. E logo após a denúncia, em 97, dia de dezembro, as principais denúncias ocorreram, no dia 14 de janeiro, o jornalista Manuel Leal, de forma covarde, foi executado, na porta da sua casa, com seis tiros, dos quais, dois, pela porta, quando ocorria a placar do seu filho, Marcel Leal. Portanto, a comissão acolheu, e o cara, quando ele falou que o Estado fez, foi omisso na apuração, foi omisso na perseguição, dos autores, dos diretos, dos autores intelectuais, e fez um conjunto de reabilitações, entre elas, não só, que não só era só o Carmo Leal, mas o Carmo Leal foi escorfinho para anunciar toda uma década de violência e de impunidade contra profissionais de mim. O Carmo Leal foi escorfinho para anunciar